Fala aí, pessoal! Como é que tá? Bem-vindos, bem-vindas à parte 4 de expressões. Como sempre, vamos fazer uma revisão das três partes anteriores que a gente viu. São 30 expressões em português. Espero que tenha ficado tudo claro. E se não, participe nos comentários, ok? Super importante o compromisso de vocês aprendendo português. Como eu já falei anteriormente, o meu maior prazer é ver o sucesso de vocês. Se prepare que eu vou mencionar as expressões que a gente viu nas aulas anteriores. E você vai, o quê? Como sempre, lembrar do contexto. O que significa essa expressão. Sem tradução, ok? Você visualiza o ato. Na parte 1, a gente viu deixar alguém de escanteio, dizer algo na lata, não é para o teu bico, dar uma alfinetada, estar de bobeira, furar com alguém, vai sobrar para mim, ficar boiando, cara amassada, algo broxante. E eu mencionei também que não falo em português, eu estou gozando muito, ok? Porque significa outra coisa. Na parte 2, a gente viu quebrar a cara, jogo de cintura, o bicho vai pegar, vai dar treta, tomar lá, dá cá, de volta à estaca zero, entregar de mão beijada, pisar na bola, estar pouco se lixando para alguma coisa, e estar liso. E a outra coisa que eu mencionei no final, não diga picadura, picadura em português, porque significa outra coisa. Se não lembra, volte lá no vídeo. Na parte 3, a gente viu levar uma fechada, não é à toa, trabalho puxado, pá por cabeça, encher linguiça, banho de loja, levar chá de cadeira, levar um bolo, pagar mico, e esperar a poeira baixar. Com um extra de esfriar a cuca, não confunda, ok? Esfriar a cuca, em português, é esfriar a cabeça. Se tranquilizar, ficar relaxado, relaxado. Vamos começar aqui a parte 4, ok? Novas expressões. Caderno na mão, lápis, anotação, e muita atenção. Lembra daquela palavra, quando você limpa a casa, faz uma organização geral na casa, você faz o quê? Uma faxina, né? Você faz uma faxina na sua casa. Se você fizer uma faxina muito mal feita, você não organizou as coisas bem, você fez assim, mais ou menos, fez um trabalho ali, tipo 30% do que deveria ser feito, você usa a expressão que essa pessoa fez uma meia sola. Quando alguém faz algo de qualquer jeito, faz mais ou menos, ok? Fez uma meia sola, limpou mais ou menos, uma meia sola. Ainda relembrando aqui outras palavras que a gente viu anteriormente, é muito importante que você veja todos os vídeos anteriores, porque eu sempre estou mencionando aqui palavras que a gente viu anteriormente, ok? Para reforçar, para dar aquela relembrada. A gente viu aquele pedacinho de madeira que entra no dedo, que incomoda muito, quando entra assim no dedo, pedacinho de madeira. Como é que se chama isso aí? Farpas. Entrou uma farpa no meu dedo. E eu posso falar que eu troquei farpas com uma pessoa. Quando eu discuto com alguém, quando as minhas ideias não estão sincronizadas com as ideias de outras pessoas. E a gente se bate, bate de frente, ok? Trocar farpas. Os políticos trocaram farpas. Acho até que eu mencionei essa expressão no vídeo, quando eu expliquei farpa. Agora, para aquelas pessoas que são mais vingativas, quando alguém faz algo com você, e você retribui com a coisa negativa também. Você dá o troco. Ele fez isso comigo, eu fiz a mesma coisa com ele. Eu dei o troco. Agora eu vou dar o troco em você. Agora eu vou fazer a mesma coisa com você. Não faça isso, ok? Mas para que você entenda. Quando alguém fala, fulano deu o troco nele, não é dar o troco de dar o dinheiro, dar de volta. Não, não, não. É dar o troco de se vingar, ok? Lembra daquela expressão, quando você compra várias coisas para se vestir assim, de luxo e tal? Você vai num shopping, compra um montão de coisas? Então você toma, ok? Um banho de loja. Você pode ir para o shopping também para andar muito. E você fala em português, bater perna. Bater perna, tipo bater perna, é quando você vai andar. E aí, vai fazer o que hoje? Ah, eu vou no shopping bater perna. Vou andar, passear, ver o que tem para comprar. Eu estou batendo perna aqui no centro. Eu estou na cidade, caminhando, conhecendo vários lugares turísticos. Eu estou batendo perna. Digamos que Marcos tem uma vida muito tranquila, sem muitas obrigações. todo mundo entrega tudo para ele, nas mãos, de mão beijada, né? Aí eu falo que essa pessoa, que Marcos tem uma vida mansa. É uma vida muito fácil, né? É uma vida tranquila. Ah, vida mansa. Só vida boa, né? Descansando aí a semana inteira, sem trabalhar. É, cara, estou tirando essa semana aqui para dar uma tranquilizada aí, porque o trabalho estava muito o quê? Muito, lembra a expressão que a gente viu? Estava muito puxado, né? Então eu estou aqui, na vida mansa, na vida boa. Agora, super importante, ok? Principalmente quando você está saindo ali com alguém, conhecendo uma pessoa, você convida essa pessoa para almoçar, ou para jantar também, mais romântico ali. E na hora de pagar a conta, quem é que vai pagar a conta? Eu pago sozinho ou a gente racha a conta? Quando você racha a conta, você partir. Você tem duas pessoas, vamos rachar a conta, 50 a 50, ok. Você está num grupo de amigos? Mesma coisa. Galera, pode comer aí tranquilo e tal, sem exagerar muito também, né? A gente vai rachar a conta entre todo mundo. Agora, imagina a situação que você descobriu uma notícia e essa notícia é tipo, uau, caramba, o que é que as pessoas vão falar sobre isso? Aí eu contei essa notícia para você. Você ficou assim, impactado, impactada. E eu falei, mas abafa o caso, abafa o caso. Quando você abafa alguma coisa, você cobre isso. Você deixa aquilo ali escondido, num lugar assim pequeno, que você está abafado. Lembra daquela palavra lá que a gente aprendeu? Desabafar, o verbo desabafa, sai, tipo, fala. Quando você abafa, é o contrário. Tipo aí, abafa o caso. Abafa o que aconteceu ontem à noite, porque senão vai dar o quê? Qual foi aquela expressão que a gente viu? Vai dar tre... vai dar problema. Vai dar treta, ok? Então é melhor abafar o caso. Uma palavra aqui, o que é expressão também, que pode ser usada de duas formas. Quando alguém tem muita nóia, é quando alguém tem muita paranoia. Essa pessoa sempre está... Não, eu acho que vai acontecer isso, não sei o quê. Eu estou muito preocupado, não sei o quê. Cara, deixa de nóia. Está tudo bem aqui, ninguém vai te roubar. Deixa de nóia. Deixa de nóia, nesse caso, é de paranoia. E também tem quando você vê uma pessoa na rua, tipo, drogado, assim, está todo assim, doido, assim, como cheio de droga. Você fala, eita, esses caras aí são nóia, são nóia. São pessoas nóiadas. É uma pessoa, assim, meio louca, ok? Tem que ter cuidado com esses nóia. Tem muito nóia por aqui. Tem gente aí, trombadinha aí, pode te roubar. Tem que ter cuidado. Continuando aqui, quando você tem um amigo, ou uma amiga também, que sempre sai com pessoas diferentes, tem facilidade para ficar com as pessoas, para ter relacionamento com outras pessoas ali, relacionamento casual, você fala que essa pessoa é muito pegadora. Esse cara é muito pegador. Ou essa menina é muito pegadora. Ou seja, fica com muitas pessoas. Pega muitas pessoas. É uma expressão em português, ok? Você falar que você pegou alguém. É bem informal. Eu peguei tal menina, não sei o quê. Ah, e aí, pegou? Peguei, peguei. Mas aí, bem informal. Ainda falando de pegar, vamos supor que tem um amigo que ele é muito pegador. Mas ele só pega mulheres com mais de 45, 50 anos. São pessoas que já são mais velhas, que no Brasil a gente fala coroa. Homem e mulher. É um coroa ou uma coroa. É uma pessoa mais velha. Mas quando você adiciona enxuto, coroa enxuta, coroa enxuto, é quando essa pessoa é mais velha, sendo que é bem preservada, entendeu? É uma pessoa que tem 60 anos, mas parece que tem 40. Por quê? Vai muito para a academia, come bem, faz muito exercício. Então, se torna ali uma coroa enxuta ou um coroa enxuto. Agora, uma palavrinha para você ter cuidado em português, ok? Um extra aqui. É a palavra tarado. Tarado em português é uma pessoa pervertido, ok? Pervertido é uma pessoa tarada, ok? Esse cara é um tarado. É louco por sexo. Não pode ver nada. Ai, nossa, o que é isso? Não sei o quê. O cara, deixa de ser tarado. Essa menina é muito tarada também. É tipo, está ali toda sexual ali, né? Tá com muita vontade, né? Parte 4 aqui para vocês. Frases de hoje. Coisas pequenas tornam-se grandes quando feitas com amor, ok? E a outra frase que a gente tem aqui. Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Beleza? Ok. E antes de acabar o vídeo aqui, já sabe, façam anotações, ok? Qualquer dúvida, participe nos comentários. E vamos fazer a revisão do que a gente viu nessa parte 4. Vamos lá. A gente viu meia sola, trocar farpas, dar o troco, bater perna, vida mansa, rachar a conta, abafo o caso, nóia, alguém pega dor, coroa enxuta e o detalhe que tarado em português significa uma pessoa pervertida, ok? Então não confunda com espanhol. Espero que tenha gostado da aula, que tenha aproveitado muito, é claro. E como sempre, conte comigo, ok? A gente se vê na parte 5, beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau.